Doors are closing Próxima estação Black Station Luz Acesso a linha 4 Amarela e a CPTM Desembarque pelo lado direito Exit na direita 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 Doors are closing Próxima estação Exit na direita Exit na direita Exit na direita Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Próxima estação. Next station. Japão Liberdade. Desembarque pelo lado direito. Exit on the right side. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Doors are closing. Próxima estação. Next station. São Joaquim. Desembarque pelo lado direito. Exit on the right side. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Amém.